No debate do tema, nós seguimos aqui no programa, quem é o nosso convidado agora, PG? Agora a gente vai conversar com o presidente da Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul, o deputado Valdeci Oliveira, do PT, que está coordenando uma conversa que envolve os deputados justamente sobre isso, sobre a recuperação do IP Saúde nesse momento de crise. Boa tarde, presidente, como vai? Boa tarde, boa tarde, Paulo Germano, boa tarde, Stout, boa tarde, Kelly. É um prazer enorme falar aos ouvintes da Rádio Gaúcha, onde é fato, apesar que nós estamos aqui na corrida, porque eu estou presidindo a sessão, mas é muito importante, esse tema é absolutamente prioritário, desde a semana passada, quando a imprensa, inclusive os jornais, a Rádio Gaúcha, Zero Hora, enfim, noticiou várias preocupações em relação à questão do IP, nós imediatamente tomamos a iniciativa de conversar com o presidente do IP por telefone, o doutor Bruno, logo depois a gente falou com o líder do governo, com o deputado Federico e ele, junto conosco, marcamos uma reunião para hoje, pela parte da manhã, com a presença do chefe da Casa Civil, com o presidente do IP, com o secretário Gastal, exatamente com todos os líderes de bancada, para que a gente pudesse ouvir o que está acontecendo. A reunião, ela foi importante, foi uma reunião de uma hora, mas onde, na verdade, o governo fez uma pequena exposição e os deputados acabaram fazendo vários questionamentos, várias dúvidas foram levantadas, em função até do tempo, pouco tempo que o presidente do IP está lá, nós acordamos com o chefe da Casa Civil, com o presidente do IP e os líderes de bancada e que nós véssemos, encaminhássemos ao presidente todas as dúvidas, questionamentos, problemas que estão sendo chegados até a semana exativa e, no próximo dia 5 de abril, às 5 da tarde, aqui no gabinete da presidência, nós voltaremos a reunir com o presidente do IP, com todos os líderes de bancada, para que ele traga para nós a realidade de tudo o que está acontecendo. Então, nós estamos, acho que esse é um tema sério, vocês todos estão acompanhando, nós precisamos, logicamente, ver o que tem, o que está por trás e quais são os resultados, os problemas que nós temos que resolver, porque nós temos mais de um milhão de pessoas que é atendido pelo IP e o IP, no meu ponto de vista, além de vários outros fatores, nós temos que levar em consideração que houve uma diminuição de receita, já que quem paga a mensalidade são os servidores públicos do Estado que estão com o salário congelado aí há quase oito anos. Então, isso é uma questão pontual que nós temos que também levar em consideração e fazer esse debate. Então, como que a gente vai resolver melhorar essa situação? Primeiro, teria que garantir minimamente a reposição salarial desses trabalhadores que estão com o salário congelado. Bom, essa é uma questão que o governo, pelo que eu sei, está discutindo. Agora, quais seriam as outras medidas que nós temos que tomar? Porque, na minha avaliação, o que nós não podemos é deixar qualquer diminuição de atendimento por parte do IP. Mas aí, que tipo de cobrança de medida, presidente? Porque eu compreendi, né? Acho que o senhor está absolutamente correto de fiscalizar. E até ele pergunto se a Assembleia demorou para cobrar, e estou fazendo aqui esse ressalvo, o senhor assumiu a presidência agora, né, presidente? O senhor, o sistema de rodízio na Assembleia Legislativa. A gente sabe, mas a Assembleia demorou para cobrar, para fiscalizar o Poder Executivo que, eu repito, a coluna da Rosane de Oliveira usa até a palavra negligência por parte do governo Leite nesse aspecto da gestão do IP Saúde. Olha, Kelly, eu vou dizer o seguinte, a Assembleia Legislativa, ano passado, ela teve, inclusive, uma subcomissão, ela teve uma comissão especial, sobre a gestão do IP, teve, fez todo um relatório, vários encaminhamentos foram definidos, encaminhado ao governo, e nada disso foi, não é aceito, o governo não deu, não deu nada para, não valorizou esse trabalho feito pela Casa. Hoje, inclusive, na reunião do Colégio de Líderes, tanto o deputado Osterman quanto o deputado Pepe Vargas disseram que tinha vários levantamentos que sinalizavam, que apontavam, inclusive, essas preocupações que nós estamos tendo agora, as dificuldades que tem, o chefe da Casa Civil se comprometeu de que é para encaminhar para eles os resultados desse trabalho feito lá no ano passado, enfim, e, logicamente, que eu acho que a Casa tem cumprido o seu papel. O problema é que muda tanto no IP a direção, que a gente, quando vai tratar com um, já não é mais aquele, entendeu? Já mudou, já é um outro, ou seja, no meu ponto de vista, um plano de saúde, com o tamanho da responsabilidade que tem, que tem um extraordinário serviço prestado para o Estado, não pode ser tratado como algo qualquer e que a cada dia vai mudando de gente, conforme eu acho que tinha que ser uma instituição permanente com os dirigentes, fosse, inclusive, permanente e não cargos políticos que mudam a qualquer hora. Eu acho que esse é um dos problemas, além de tantos outros. Mas eu, sinceramente, gostei da postura do novo presidente. É um técnico qualificado da Fazenda que me parece que ele vai tentar tratar esse assunto com a devida responsabilidade. Eu espero que, no dia 5, a gente possa ter uma boa discussão e encaminhamento para diminuir a tensão que tem por todos os cantos do Rio Grande as pessoas que precisam ser atendidas pelo IP. Além do papel fiscalizatório do deputado, nesse caso, dos deputados da Assembleia, há alguma alteração legislativa de lei que possa ser feita ou seja necessária ou não? Olha, Stout, nós vamos aguardar esse trabalho todo que o novo presidente do IP diz que vai apresentar. Logicamente que já houve mudanças aqui importantes, mesmo a questão dos aposentados que começaram a contribuir a partir da nova lei, uma série de mudanças foram feitas, mas eu creio que, de fato, é necessário fazer uma discussão muito séria de curto, médio e longo prazo e tratar, no meu ponto de vista, a questão do assunto do IP não com uma questão de governo, mas com uma política de Estado porque ele é uma instituição que passa a governo e ele continua sendo fundamental para a atenção da saúde daqueles que precisam do IP. Eu acho que esse é um assunto sério e dentro do possível, logicamente, nós, como presidente da Assembleia, vamos tentar coordenar esse processo. Nesse, só para finalizar... Desculpa, Pejeto, tinha uma pergunta. Eu ia só perguntar, desculpa, Kelly, para o deputado, sobre a questão que eu falei na entrevista, deputado, com o chefe da Casa Civil, não quis parecer grosseiro de forma alguma, mas, historicamente, a gente sabe que o IP serve, sim, como uma das autarquias, um dos órgãos de governo que entram naquela divisão partidária, naquele loteamento de cargos, que os governos fazem para ter apoio também. Embora tenha a gente, de fato, qualificada nos partidos, que avaliação o senhor faz em relação a isso, numa autarquia importante, que precisa de uma gestão técnica, muitas vezes com esse fatiamento partidário político e, de fato, as decisões, às vezes, deixam de ser técnicas. Eu estou lhe perguntando isso porque o senhor é um deputado do PT, e o PT também governou o Estado do Rio Grande do Sul, como vários outros partidos. Queria saber a sua avaliação como presidente da Assembleia. Infelizmente, a gente tem um minuto. Desculpa, deputado. Paulo Germano, eu não tenho nenhum preconceito sobre preenchimento dos espaços políticos e tal. Agora, acho que uma autarquia, do tamanho dessa, da importância que ela tem, e o que ela representa para o Rio Grande do Sul, eu acho que deveria ter uma visão de Estado e ter, na sua direção, técnicos absolutamente comprometidos que pudesse ser duradouro e não tão transitório e tão rápido como tem nos últimos tempos. Presidente da Assembleia, muito obrigado pela atenção. Votam hoje mesmo a questão envolvendo o deputado Rui Irigarai? Sim, é o segundo ponto de pauta. Está começando o primeiro agora e daqui um pouquinho mais a gente entra em pauta. Está bastante lotado o plenário da Assembleia. Vamos enfrentar esse tema, que não é fácil, mas vamos estar prontos para votar. Vamos ter que votar. Obrigado por nos atender. Bom trabalho. Um abraço. Obrigado. Abriu um espaço lá. Ele está presidindo a sessão para falar aqui, e também trazer a posição do Legislativo nessa discussão que nós estamos aqui tentando trazer várias pontas, várias vozes, porque é um tema muito relevante, o IP Saúde. Três horas, cinquenta e nove minutos.